Por falar em álcool, o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, vai doar quase 2 mil litros de álcool, tanto em gel quanto álcool líquido, para a defesa civil, tá? O produto foi apreendido por conta de uma irregularidade na embalagem, mas o produto está bom, tá? Ele estava com o selo do Inmetro fora do padrão e ele não pode ser comercializado por conta disso. O IPEM sugeriu e a empresa aceitou doar esse álcool, tá? E agora ele vai ser usado por órgãos de segurança em todo esse trabalho de combate à proliferação do vírus. Eu quero que você preste atenção nessa reportagem. Parabéns à empresa que entendeu a necessidade nesse momento e se ele estava fora do padrão na embalagem. Ela entendeu, não, vamos doar então e a partir de agora vamos fabricar de forma correta. Bela atitude da empresa. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Pega aquele trecho pra mim, Diego, por favor, que a gente mostrou no teaser no comecinho do programa. Quando você bota fogo, olha isso aqui, dá pra ver que está pegando fogo aqui? Não. Por quê? O álcool gel não deixa aparecer a chama. Só que olha o que acontece quando se aproxima um papel. Olha aí, acendeu. Pra você está normal, né? Pra mim também. Só que quando o papelzinho chega perto, olha o que é que acontece. Imediatamente ele pega fogo. Por que é que eles fizeram esse teste? Porque tem muita gente que vai pra cozinha, às vezes, preparar o almoço. E a gente está com essa mania agora, né? Pega ali o álcool gel, Cimei, por favor. A gente está com essa mania em tudo quanto é lugar. A gente chega, a gente pega o álcool gel e passa nas mãos, ó. Vem aqui, por exemplo, ó. Pegou aqui, botou o álcool gel aqui e você dá uma... E aí você faz isso e vai cozinhar. A hora que acende o fogão, Cimei, a hora que acende a chama, é aí que está o risco. Vamos acompanhar a reportagem. A carga com álcool em gel e etílico já estava no barracão do Instituto de Pesos e Medidas de Londrina. A Defesa Civil ficou responsável por receber e distribuir o produto para órgãos de segurança e saúde da cidade. O produto está em perfeita ordem. Nós vamos fazer essa doação para a Defesa Civil aqui em Londrina. E a empresa, gentilmente, concordou com a doação. Porque, na verdade, o produto não tem problema nenhum. Então, ela poderia reaproveitar, reutilizar da forma que ela desejasse. Mas, para a nossa satisfação, eles entenderam a necessidade de Londrina e do Paraná com essa crise do coronavírus e sensibilizaram e fizeram a doação para a gente repassar para a Defesa Civil. A Defesa Civil depois repassa para os órgãos de saúde e da Defesa Civil, os órgãos que acompanham a Defesa Civil também em Londrina. O gerente regional do IPEM explicou que o álcool não tem nenhum tipo de adulteração na composição e que a empresa concordou em fazer a doação, mesmo podendo reaver somente o produto e regularizar a embalagem. O álcool foi apreendido em diversos estabelecimentos comerciais de Londrina devido a estar com uma irregularidade na certificação da embalagem. Os produtos inflamáveis, o Inmetro entende que tem que passar por uma série de ensaios para certificar que ele não vai poder explodir, não vai poder vazar e poder causar um princípio de incêndio ou até um grande incêndio. Então, eles passam por um processo de certificação que são diversos testes para garantir a qualidade da embalagem. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas passaram a utilizar o álcool em gel com frequência. Mas a principal indicação do Ministério da Saúde é que, quando estiver próximo de uma torneira, a pessoa opte por utilizar água e sabão, o que é mais eficaz. Somente quando isso não é possível, o álcool em gel, que seja composto 70% com álcool etílico, é o mais indicado. O IPEM também está fazendo um alerta sobre o uso do álcool em gel. Acidentes podem acontecer quando, por exemplo, uma dona de casa utiliza o produto e vai cozinhar, porque, neste caso, a chama é praticamente imperceptível. No teste feito dentro do laboratório do IPEM, isso fica evidente. Quando o álcool em gel entra em contato com a chama do isqueiro, não é possível ver a chama. Mas olha o que acontece quando o papel se aproxima. Pega fogo imediatamente. Mas o pessoal, exageradamente, acaba usando o álcool em gel e passa bastante o álcool em gel na mão e, às vezes, esquece e vai cozinhar, vai fritar alguma coisa, fazer alguma coisa no fogão. E o álcool em gel, precisa ficar bem claro, ele não dá para ver o fogo e nem tem cheiro. Então, a pessoa não percebe que está queimando e pode queimar a mão e queimar feio. Então, alertar as pessoas para não usar o álcool em gel para a cozinha, perto da cozinha, porque, às vezes, esquece e vem com a mão toda molhada de álcool em gel e vai mexer na boca lá do fogão, na chama, e pega fogo e não percebe. Vai queimando e não percebe. Quando vê, já queimou. Gente, extremamente importante esse teste, né?